Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Jão de Almeida aqui mais uma vez E eu vim fazer aqui ó Uma entrega aqui em Costa Rica Vamos que vamos Deixar vocês Vendo aí a A paisagem Aqui de Costa Rica O Vliz está um pouco Estroja, né? Vamos que vamos Vliz está um pouco 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí